Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão, uuuh Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Eu sou bem cercada, eu sei Mas sou bem cercada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear, eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão, uuuh Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão, uuuh Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Mas ouve secada, eu sei Mas ouve secada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra ti está o que há, eu fiz um Eu não vou mais esconder, já nasceu meu coração Eu sou louca por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grato pra ti está o que há E tanto que eu te quero, você não vai notar Sei que é obsessão, fiz um fake amor, fiz um fake amor Grato Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grato pra ti está o que há E tanto que eu te quero, você não vai notar Sei que é obsessão, fiz um fake amor, fiz um fake amor Grato Fiz um fake amor, fiz um fake amor, gato Pra te estalquear, foi tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é a obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, gato